É, logo que eu vi esse resultado, eu pensei nisso, mas... Daiane dos Santos do Brasil. Sorte, Daiane. Beleza. Ainda bem, ainda bem. Podemos entrar naquele seleto grupo ali. Ainda bem. Ainda saiu. E opa, travou! Uma pena que ela teve um pequeno deslize ali na passagem da barra pra baixo, que ela até afastou um pouquinho a perna e flexionou os braços. Eu não sei até que ponto isso vai prejudicar, mas ela também fez... A largada e retomada amplíssima, você viu, muito longe da barra, parecia até a da Xeniza também. Aí ela faz o giro com um câmbio e meio, um câmbio e meio, direto e uma largada e retomada. Então tem uma ligação aí. Aí ela passa... Outro giro com um câmbio. Luciano. Outra largada e retomada direto também, que ela fez. Que é o Kaciov, que chama, né? Vamos lá, Márcio. Tá aqui é o Fernando, eu tô a cadaélia aqui. Ah, perdão, Fernando. Tranquilo. Acho que com a alegria do povo, você reflete no teu sorriso, no que você pode...